E aí galerinha do canal, beleza? Hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer essa luminária, beleza? Com caixa de leite, ok? Mas antes disso, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante para o canal ter um grande crescimento, tá bom? Então solta a vinheta e vamos lá! E aí galerinha, lembrando para vocês que recentemente o YouTube retirou alguns inscritos do meu canal, tá bom? Por falta de interação. Então é muito importante vocês comentarem, curtir o vídeo aí, para vocês continuarem recebendo os vídeos do canal Eduviano, tá bom? Por falta de interação, eles retiram as inscrições, tá bom? Então, se você gostou, deixe um comentário lá. Se não gostou também, deixe um comentário do mesmo jeito, tá bom? Isso vai ajudar bastante a eu produzir mais vídeos como esse para vocês, tá bom? Fique com Deus e acompanhe aí o canal. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 E o resultado final é isso aí, ficou surpreendente, ficou lindo, maravilhoso o trabalho do canal Edu Criando, tá bom? E lembrando que se inscreva no canal, é muito importante para o fortalecimento do canal, beleza? Se gostou, deixe um comentário, se não gostou, deixe um comentário também, tá bom? Fique com Deus.